O que é que o senhor está escondendo embaixo desse chapéu, hein? É um passarinho, dona. Chama Furta-Cor. Furta-Cor? É. Engraçado. Eu coleci no passarinho raro, sabe? Mas eu nunca vi falar nesse nome. Ah, mas esse aqui diz que é difícil mesmo. Diz que no Brasil só tem três. É? E me falaram que por infelicidade os três é macho. Verdade? Os três é macho. Se for verdade o que o moço diz, eu posso dar um bom dinheiro por ele. Deixa eu ver o passarinho, deixa. Ah, capaz. É verdade, dona. Levantar o chapéu aqui e voa pra esse céu que ninguém pega mais. Eu preciso de uma gaiola. Gaiola? Onde será que eu posso arrumar uma gaiola por aí? Ah, por isso não. Você pega a minha carroça e vai até a minha fazenda buscar. Olha, você disse que foi eu que mandei buscar, que eles se entregam. Sim. O meu nome é Marculina, viu? Marculina. É, Marculina. É só falar e eles entregam. É só falar e eles se entregam a gaiola. Olha, dona. Bota a mão aqui. Aqui? É. Outra pra cá. Assim? É. Faz força que o bicho é forte. Viu? Segura bem aí, viu? Segura aí que eu vou buscar a gaiola. Volte logo, eu estou esperando a gaiola, hein? Sim, senhora. Volte esperar. Olha, não vá querer pegar o passarinho aí com a mão que ele bica, senhora, viu? Sim, ele espera tudo. a gaiola, na, 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 na.